Ah, gente, tem muito ator monstruoso, né? É, Marti, quer que você se complique mesmo. Eu gosto muito, olha, eu gosto muito, 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 muito do Wagner Moura. Eu acho o Wagner Moura, assim, fantástico, fantástico. Acho ele um cara de repertório, sabe? Repertório, o que você dá pra ele fazer, ele faz. É uma coisa, assim, de impressionar muito o Wagner Moura. Eu gosto muito do Luiz Miranda também. Luiz Miranda, eu acho sensacional também. Acho que o Luiz Miranda tem uma sacada pro humor, principalmente. Tem, né? Quando a gente fala de humor, eu gosto muito do Adnê, eu acho o Adnê gênio, né? Aí a gente vai, ah, mas é humorista, mas é ator também, né? A Tata Werneck mesmo é gênia, gênia, meu Deus do céu, que mulher, gênia. Mas aí eu também gosto daquelas divas, né? A Laura Cardoso, a Fernanda Montenegro, Mary Striep, que a gente já falou, né? Daniel Day-Lews, né? E, enfim, tem muita... Tecnicamente, pra eles te encantarem, o que é que você olha... Porque eu tô perguntando isso, por curiosidade, porque eu tenho o meu método de avaliar, que não é técnico. Pra mim, qualquer atuação, ela tem que conseguir me inserir dentro da produção. Sim, sim, sim. Eu tenho que ter sensações. E um filme, pra ser muito bruno, tem que me deixar alguma lição no final, de eu dizer assim, porra, isso aqui me tocou, seja pro bem ou pro mal. Enfim, eu vou levar isso adiante pra... Enfim, me inspira. E o ator, como eu falei, eu tenho que conseguir emergir na parada, dizer, rapaz, tô impressionado aqui, o cara me incomodou. Eu costumo dizer assim, rapaz, esse negócio me incomodou. Então, isso pra mim, que sou negro. Mas você, como é que você vê isso? É diferente? Você falou três coisas aí ótimas. Uma coisa do cara lhe inserir. Porque, gente, a pessoa tem que lhe colocar dentro do universo, né? Seja num filme ou seja num espetáculo de teatro também. A pessoa tem que ter esse poder de te arrebatar e te colocar dentro daquele universo. Isso acontece muito comigo com algumas sitcoms. Por exemplo, Friends tem esse poder comigo. Quando eu tô assistindo Friends, The Big Bang Theory é outra também. Que parece que eu tô morando ali, no ambiente. Morando ali no apartamento, ali com elas. Sabe como é que é? Tô vivendo aquilo. Então, eu acho isso o máximo. Quando te arrebata, ele tira da sua poltrona e ele coloca ali dentro. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu tô falando aqui de uma sitcom, mas isso pode se estender a um drama, o que for. Mas eu achei bacana você trazer isso. Porque isso realmente é o grande lance do ator. Porque quando você assiste um filme ou uma peça, você fala, porra, você começa a ver o ator. Não. Você tem que ver o personagem. Então, você vai ver, por exemplo, o Regresso com Leonardo DiCaprio. Sim. Você sabe que é o Leonardo DiCaprio. Que é outro ator que eu não citei aqui, mas é um que eu amo de paixão. Sou louca, louca, louca por ele. Inclusive, acho que o Oscar foi injusto quando não deu a ele pelo Lobo de Wall Street. Foi tardio. Entendeu? Quando deu pro Regresso, então foi tardio. Pra mim, o Regresso tinha que ter sido o segundo Oscar dele. Pelo Lobo, ele tinha que levar. Tudo bem que o Matthew McGonnell fez um trabalho fenomenal no Clube de Compras Dallas. Ficou magro. Viu você? Ficou. Já viu que agora tem que secar pra poder ganhar um Oscar, né? Ou engordar. Agora o Brendan Fraser engordou, levou. Levou, pois é. Aí, ó, tá vendo? Minha teoria tá seguindo. Tá nesse caminho? Tá na minha. O Brendan Fraser foi uma coisa fenomenal, né? Ele imergiu. Depende porque aquela... Rapaz, presta atenção na teoria fajuta, mas tem que levar isso pra você. Depois você vê se eu tô errado. Aquela que fez Judy. A que fez... Nossa, que ela é maravilhosa, linda e ficou feia. É. É a... Meu Deus do céu, deu um branco aqui no nome dela. Ela fez aquela série de filmes de livro que... Ah, eu sei. A Bridget Jones. É o diário de Bridget Jones. Só que a atriz, eu esqueci agora. Renée Zewerger. Ah, mas a Renée Zewerger, tudo bem, tem isso. Mas não é dela que eu tô falando, não. Eu tô falando de uma outra. Que é lindíssima e fez um filme que ela ficou horrorosa. Ganhou o Oscar? Horrorosa. Não ganhou o Oscar, não. Pronto, a Renée Zewerger fez a Judy, não é isso? Sim. E ganhou o Oscar. Mas o que foi que eu... A Judy é anorexica. Ela emagreceu, óbvio, Maria. Quer dizer, então, que você tem essa teoria. Eu tenho uma teoria. Você tem uma teoria. Ou se engordar. É. Melhor atriz e melhor ator. Se o cara perdeu peso, ganhou e a mulher... Gente, agora isso é uma dificuldade. Imagina o Christian Bale, porque você passa pelo efeito sanfuna, né? Eu te mostro vários, pô. Vários, tô falando sério. Eu te mostro vários que passaram assim. Ou então tem uma maquiagem que desfigura. É. E aí acaba levando, tô falando sério. Ó, o Brendan Fraser, ele tá gordinho, mas você sabe que ele não tá daquele tamanho. Não, não. Ele tá gordinho, mas ali... Não, é. A maquiagem foi... Mas você vê que aquele drama todo... A maquiagem ganhou, Oscar. A maquiagem ganhou. Tá no filme mais gordo do que ele tá hoje. Ele pegou. Ele ganhou peso. Ele ficou com a obesidade mórbida. É, mas ali teve bastante maquiagem. Aquilo ali dele tá maquiado. Tudo, tudo. O corpo tua perna também. Agora, o Leonardo DiCaprio, o que eu tava falando, era o seguinte. Eu acho que foi injusto, porque ele... O Métio tava bem, também tava ótimo. Mas o Leonardo DiCaprio tava melhor. O Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio. Não, desse ano do Clube de Compras foi o Diário de Leto. Você falou desse ano, pra mim era desse ano agora. Foi pelo mesmo filme, Clube de Compras Dallas. Sim, mas tava lá, magro. Que era um personagem, era um travesti. Fez o papel de aidético e tal. Mas o... Eu não tô tirando o talento. Olha só, não tá só no físico. Sim. Mas assim, se tiver os dois atuando bem e o fisicamente prejudicado, acaba vai falando. É porque acho que você tá colocando o desprendimento da pessoa, né? Exato. É, colocar isso. Mas eu acho que o Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio tinha que ter ganho ali na hora, na hora, porque, nossa, tava... Não, aquele filme é muito bom também. Não, o trabalho dele tava melhor do que o do Matthew McConaughey. Pra mim era isso, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Você vê o Leonardo DiCaprio, ou no Lobo de Wall Street, ou no Regresso, que seja, você sabe, você sabe que é o Leonardo DiCaprio que está ali na sua frente. Você tá assistindo, você tá vendo a cara dele, do Leonardo DiCaprio. Mas em momento algum, durante o filme, você lembra. Olha o Leonardo DiCaprio aí. Você não lembra disso. Você não lembra. A imersão é total. Exato. Porque o ator, ele consegue pegar você e colocar dentro daquela história, dentro daquilo que tá acontecendo. E você, com seus olhos, você tá vendo que é o ator, mas você não está enxergando o ator. Você está enxergando o personagem. O que ele tá fazendo com verdade. Não sei se você lembra da cena do urso. Nossa. Que dá uma dilacerada negra, que ali você sente a dor, por causa dele. E como sente? Ele passando, né? O sofrimento com a ferida. Os gritos que ele dá. E tem um momento que o urso larga ele e você pensa que acabou, o urso volta, gente. Nossa, meu Deus do céu. É filmaço. E pasme, você já viu como é que fez aquilo? Não. Nossa senhora, não tinha um urso nenhum, não tinha nada. Ele ali fazendo aquilo no seco, imagine. Entendeu? Sério? É, sério. Puro efeito especial. Sério, efeito especial. Só quando ele ia pra longe assim, às vezes ele se jogava e às vezes alguém que empurrava. Jogava, né? Pra simular. Né? Mas é mais difícil ainda, né? Lógico, ninguém ia botar um urso ali pra contrassenar com ele. Mas quando você tem alguém pra contracena, isso também te facilita a vida. Porque você me fala e eu reajo. Né? Quando você não tem ninguém pra contracena, pra você reagir é muito mais difícil, né? Tem uma cena nesse que eu te falei, não sei se você já viu, Triângulo da Tristeza. Acho que é o segundo ato do filme. Que é um casal numa mesa de restaurante. Eles começam a discutir sobre quem paga a conta. Mas o diálogo é tão ácido e assim, classudo, que eu digo, velho, sabe que você tem vontade de pegar o travesseiro, botar assim e dizer, rapaz, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Que você consegue, parece que você tá dentro do restaurante, na mesa do lado, acionando, sabe? Isso que é o grande lance. Negócio louco, velho. Isso, isso me fascina. Entendeu? Agora veja, essa cena que você descreveu, quanto trabalho tem aí. Tem trabalho do ator, tem trabalho do preparador, tem trabalho do diretor, tem o trabalho do roteirista, né? Sim. Do iluminador também, do maquiador, tem todos esses. Mas eu tô falando assim. A técnica, né? Mas eu tô falando assim, se não tivesse um roteiro bom, como você tá falando que foi, dois atores entregues e mais alguém que dirija e que prepare, né? Não rola com verdade. Salve potência! Esse corte tá show, né? Então vinha logo aqui aí. Sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.